Os anos 2000 foi um período muito frutífero musicalmente, ainda que alguns saudosistas tentem diminuir ou até negar isso. Teve de tudo, movimentos, tendências, estéticas, hits, álbuns emblemáticos, tudo o que as outras grandes décadas anteriores tiveram. Porém, o modo como isso chegou até as pessoas é que foi diferente. Foi nessa época que o modo de consumir música mudou totalmente. Antes ocorreram algumas evoluções, como nos anos 60, quando as bandas enxergaram que o formato single havia sido superado e que se eles quisessem ficar marcados na história, teriam que ser por meio de um formato com mais cara de obra, documento ou algo do tipo e não uma simples música que tocava o dia inteiro na rádio por um período de tempo. Nisso, os LPs, os álbuns foram instituídos como o principal formato musical. O tempo passou e nos anos 80, veio as fitas cassete e nos anos 90, o CD, que seguiam a mesma ideia do LP, porém mais digital e com mais praticidade. Até que, enfim, chegamos aos anos 2000, onde a internet começa a engrenar mesmo como algo que faz parte da rotina das pessoas. E como a música também sempre fez parte da rotina das pessoas, uma hora a internet e a música iriam se cruzar. Isso, obviamente, aconteceu e ocasionou grande impacto na indústria musical e na forma das pessoas ouvirem música. Dado esse entorno da época, agora vamos falar da música propriamente dita, nos anos 2000. A música da época era pautada na mesma fonte das décadas anteriores, a juventude. Afinal, os jovens sempre protagonizaram o senso crítico da classe musical, simplesmente porque eles eram quem formavam as bandas para outros jovens consumirem. Mas com todo esse entorno que a gente disse no começo, o jovem dos anos 2000 era claramente diferente dos jovens de outras gerações. Os dilemas da geração anos 2000 eram outros. Com a internet surge uma oportunidade de estreitar as interações sociais, de aproximar as pessoas, ao mesmo tempo que o acúmulo de informações causado pela mesma internet fazem as pessoas serem mais seletivas com tudo. Com todo esse mix de coisas, o resultado é uma música diversificada, pelas misturas de gêneros musicais, porém mais exclusiva aos jovens. Como a gente disse, essa juventude toma a noção de que pode ser mais exigente, porque a internet proporcionou isso. Se você não gosta de algo, sem problemas, com a internet, há uma infinidade de opções para você escolher. Com isso, a seletividade não produziu necessariamente uma música melhor, pois o conceito de melhor é muito objetivo para uma geração toda comprar a mesma ideia. O que foi selecionado inconsciente pela geração 2000 foi uma música mais jovial, em que os principais protagonistas eram jovens também, e não os mesmos homens brancos com cerca de 30 anos. A prova disso é que a década de 2000 foi provavelmente a década que mais produziu ídolos, desde Strokes no começo a Justin Bieber no fim. A adolescência foi o principal combustível dos anos 2000. Quando a década começou logo de cara, já dava para perceber que seria uma época bem diversa, de forma que é difícil destacar um protagonista exclusivo. Mas entre os principais nomes, todos compartilhavam algo em comum, a mistura do seu gênero com outros elementos. Desde o começo, a década se revezava entre nomes que surpreendiam, surgindo de forma despretensiosa. Eminem, The White Stripes, Beyoncé, Daft Punk, Gorilas e etc. Foram nomes que ascenderam ao mercado sem nenhuma exclusividade de fãs. Muito pelo contrário, era muito comum um jovem dos anos 2000 ser fã de todos esses nomes, agora citados sem nenhuma contradição musical. Isso difere bem nos anos 2000 das outras épocas, enquanto no começo dos anos 80 já tinha o New Wave e nos anos 90 o Grunge. O começo dos anos 2000 não apresentou nenhum movimento tão claro, mas já tendo alguns artistas e bandas parecidas se destacando. Apesar que o New Metal já estava se despontando através de bandas como System of a Down, Slipknot e Korn, mas o mainstream demorou para credenciá-los como mereciam. Pouco a pouco, cenas foram se formando em volta de nomes singulares que a gente citou. O exemplo disso foi a galera do indie, que começou a aparecer após a recepção positiva com The Strokes e The White Stripes. The Killers e Arcade Fire foram alguma delas. A partir da segunda metade dos anos 2000, as coisas foram se solidificando e as tendências aflorando. O tão falado de Strokes, após lançar o seu terceiro álbum em 2006, começou a desaparecer dos casuais elogios e perderam a sua, entre aspas, coroa de queridinhos alternativos. Os seus contemporâneos do iStripe seguiram o mesmo caminho. Apesar de Jack White ter se credenciado como uma figura importante de sua época, diversificando sua criatividade através de projetos paralelos. Isso ajudou a não sair da boca do povo. Com isso, a cena indie alternava sempre seu principal nome, através de bandas como Kings of Leon, Arctic Monkeys e Muse. Um pouco afastado dos postos de headliners dos festivais, mas ainda assim muito influentes. No decorrer da década, nomes pontuais foram iniciando pequenos nichos dentro do indie, através de trabalhos singulares. Vale destacar, por exemplo, o Animal Collective, que simbolizava bem a leva de bandas, que apesar de terem canções incrivelmente pop, conseguiam expandir a polaridade de sons do cenário alternativo da época, propondo um som pseudo-experimental, juntando um pop vintage com folk e música eletrônica. Além deles, nomes como Grizzly Bear, Deer Hunter e Dirty Projectors, foram importantíssimos para o indie dos anos 2000, não se resumir apenas no rock. E com certeza a onda lo-fi da década seguinte tem muito deles. Outro segmento mais específico também do indie nos anos 2000, foi a consolidação do indie folk americano. Começando por artistas como Elliot Smith no fim dos anos 90, ao decorrer da década, esse som foi se misturando até com o emo e criando um cenário próprio que trazia toda a introspecção do folk, junto com aquela vibe mais arrastada do emo. Nomes como Bright Eyes, Death Cab for Cutie e Jufijan Stevens destacaram bastante esse tipo de som. Ainda no indie, algumas bandas e artistas também trouxeram o som alternativo para o lado mais eletrônico, fazendo um som retrô que lembrava muita coisa dos anos 80 como a New Wave, ao mesmo tempo que mesclavam o pop da época com um leve experimentalismo. Assim, grandes nomes como LCD Sound System, Hot Ship e Cutie Cop marcaram a década de 2000 por sua sonoridade, que serviu como guia para as bandas posteriores, que tentaram trazer de volta ao clima dos anos 80 em seus trabalhos. Já no pop, cada vez mais se desenhava o reinado de Beyoncé. Depois do sucesso meteórico e da perca do espaço de Britney Spears, o pop ficou cada vez mais puxado para o R&B e o New Soul. De forma gradual, o som de balada de Beverly Hills foi deixando de ser o clima dominante, dando espaço para a black music romântica. Apesar de surgirem grandes nomes como Emone House e Justin Timberlake, Beyoncé já anunciava seu protagonismo pela forma que conduzia muito bem todo esse entorno de sua música, com seus clipes e coreografias. Diante desse cenário, quando surgiu outros nomes importantes como Rihanna, Lady Gaga e Katy Perry, ela já era a referência a ser seguida. Porém, esse protagonismo de Beyoncé jamais resultou em algum tipo de competição. Aliás, a cena pop sempre foi a principal em promover colaborações. É claro que nem tudo foi mil maravilhas. Muita gente desse período chegou a ter um grande sucesso, mas de modo misterioso. Simplesmente sumiu e perdeu sua relevância. Alguns exemplos são Nery Furtado e Neo. Olhando em retrospecto, a maioria dos grandes artistas dessa época se mantém relevantes até hoje, tendo com certeza aumentado sua relevância. Não à toa, a própria Beyoncé continua a lançar tendências, bem como Rihanna e Lady Gaga, que ao longo do tempo foram formando uma verdadeira mitologia em torno de suas obras e enormes fandoms. No hip-hop e rap, a galera atava todo vapor. A cada álbum lançado, os holofotes se direcionavam a um artista diferente. Queenie West, Eminem, Jay-Z, 50 Cent, etc. O mercado fonográfico, enfim, se rendia ao gênero que mais ascendia comercialmente e socialmente. Em paralelo a isso, o lo-fi hip-hop já começava a aparecer através de nomes como MF Doom e Quasimoto, que traziam músicas como os beats mais vintage e climáticos, colocando muitos sintetizadores e efeitos vocais no som. Com essas feras no auge à crítica especializada, finalmente não via mais o rap como um simplório, carrões e dinheiro, mas sim como uma ferramenta de crítica social que dominou o pensamento dos jovens. Como a gente disse, o interesse dos jovens foi o que direcionou essa década. Então, assumindo que o rap foi o gênero que mais conversou com a juventude nessa época, não seria nenhum exagero dizer que esse foi o som da década. O rock, mas entre aspas tradicional, não desapareceu totalmente às novas tendências. Através de nomes de longa data, como Red Hot Chili Peppers, Oasis e Pearl Jam, o gênero conseguiu conversar com uma nova geração através da sua linguagem de grandes álbuns. Dentre eles, algumas pérolas que conseguiram fazer a ligação perfeita entre as essências mais características do rock com novas influências. Foram discos como Stereo Archeion, do Red Hot Chili Peppers, de 2006, e In Rainbows, do Radiohead, de 2007. Porém, teve grandes nomes do gênero se atrapalhando na tentativa de acompanhar as tendências da época, lançando trabalhos pouco significativos, se apoiando apenas na estrutura de suas grandes turnês, e o 2, The Rolling Stones e Metallica foram alguns que não se deram tão bem nessa década. O rock também tomou outras facetas e se reinventou de algumas formas, como através do já citado indie rock e dos projetos de alguns gurus, como o Foo Fighters, de Dave Grohl, e o Queens of Stone Age, de Josh Holm, e o Wild Slave, de Chris Cornell e Tom Morello. Mas a cereja do bolo no rock ficou por conta do emo pop punk. Todas essas vertentes que a gente falou do indie rock aos medalhões, era difícil ver alguma uniformidade no seu som ou na estética. O Kings of Leon fazia algo bem diferente do que o Millsy fazia, assim como havia uma diferença gritante nas obras de Red Hot Chili Peppers e Radiohead. Já no caso do emo, não. Bandas que nasceram juntas formaram toda uma estética e uma cena que produziram fãs fiéis. Mechanical Romance, Panic Atletico, Paramore e Simple Plan, são apenas algumas das muitas bandas que marcaram os jovens emotivos dos anos 2000. O rolê foi tão expressivo que nomes já consagrados, como Blink-182 e Green Day, surfaram nessa onda. Apesar de não ressaltarmos nenhum protagonista absoluto no rock, dá pra ter um consenso de que o Linkin Park foi a grande banda da época. No período de 2000 a 2009, poucas bandas mantiveram o mesmo estado de expectativa perante ao público. Os strokes foram aos poucos dissolvendo a aclamação do começo, mesma coisa com Kings of Leon, enquanto o Linkin Park, apesar de ser o seu núcleo de fãs mais ligados a uma sonoridade específica, conseguiram conversar com o imaginário da maioria dos jovens sobre como ser uma banda eclética. O que chega a ser curioso, já que a banda foi altamente associada a dois estilos muito estigmatizados, o new metal e o emo. Porém, mesmo assim, eles conseguiram trazer essas estéticas de um jeito que não soasse genérico, ao mesmo tempo que tinha um alto apelo pop. No Brasil rolava de tudo, desde Charlie Brown Jr. a MC Marcinho, desde a cena do hardcore ao sertanejo universitário. Mesmo assim, o Brasil seguia o método do eixo norte do globo, que era focar nos jovens. Isso explica os fenômenos que se formaram alguns artistas, grupos como Rouge e NX0. O indie no Brasil, dos anos 2000, acompanhava o cenário internacional, ao ter uma abrangência interessante de estilos. Com ritmos como eletro, rock, folk e MPB, a cena alternativa já tinha espaço na grande mídia, fazendo nomes como Los Hermanos, Cansei de Ser Sexy, Mop Top e Vanguard, alcançaram uma sólida base de fãs. Outra cena sinistra que estava rolando era a do rap nacional, nomes já consagrados do final dos anos 90, como Racionais MCs, Facção Central e MV Bill, entraram com tudo na nova década, reafirmando sua importância com trabalhos aclamados. Junto com outros nomes, como Black Alien, Sabotage, o rap cresceu e ganhou espaço, principalmente no underground, onde selos, produtoras e circuitos foram se desenvolvendo de forma orgânica e plural. É claro que o emo também teve espaço no cenário nacional. A partir da metade da década, bandas importantes como Fresno, NX Zero, Heitin e For Fun começaram a se destacar e a formar uma cena com total coasão de linguagem estética. Apesar da certa rejeição nos setores mais estabelecidos do rock nacional, o emo não conseguiu ser resistido pelo forte apelo jovem, o que fez parte da indústria musical se render também. No meio de estilos tão definidos, teve também artistas e bandas que souberam misturar bem diferentes estilos. Tanto quem estava começando a aparecer, como o seu Jorge e Malu Magalhães, quanto quem estava se renovando e alcançando assim um novo patamar na carreira. Charlie Brown Jr., Zeca Baleiro e Gabriel Pensador são três ótimos exemplos que conseguiram trazer a eclética dos anos 90 para uma nova geração, mantendo suas principais características, mas sempre tentando coisas novas. Não dá pra dizer em mistura de ritmos nos anos 2000 sem falar de tribalistas. O supergrupo, composto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, teve um impacto enorme na música nacional. Juntando MPB com pop rock e música alternativa, o trio captou bem a linguagem da época, sendo provavelmente o nome mais expressivo da década. Mesmo assim, ainda houve espaço para nomes consagrados encontrarem novos ares ao se reinventar. Caetano Veloso foi um deles, tendo colaborado com nomes como David Byrne e Stalking Heads, incorporando um pouco das sonoridades dos anos 2000 em seus trabalhos, como no álbum C de 2006, onde é possível captar a influência das bandas como Los Hermanos e De Strokes. Provavelmente muita gente subestima os anos 2000 por causa da proximidade de tempo que ainda temos com essa época, diferente das outras décadas mais distantes. Ou também, talvez, achem que nessa época não houve formas estéticas e artistas tão associáveis a memórias mais concretas, como por exemplo as roupas dos anos 80. Mas o brilho dos anos 2000 sempre foi o caráter diverso e eclético. Não à toa, nomes importantes da música atual, como Phineas, The 1975 e Paul Schmalone, dizem ter nessa época sua grande inspiração, que por causa dessa variedade de estilos, isso os tornou artistas mais completos. Diante desse turbilhão de coisas que foi essa época, a internet potencializou tudo o que estava na cabeça dos jovens, fazendo quem não era jovem agir como tal. Por isso, quando falamos dos anos 2000, a frase, a juventude só é boa em retrospectiva, faz total sentido. Afinal, muitos de nós éramos muito diferentes naquela década, mas mesmo assim nos recordamos com carinho. E aí